Olha que doideira, essa luz só está em mim aqui agora porque o sol está refletindo naquele prédio e depois reflete aqui dentro. Beautiful light. Olha só a vista que tem nesse lugar. Olha só, olha só, olha só. Então pra gravar esses vídeos A gente tá usando a nossa queridinha GH5 Com a 1025, a Leica E o microfone a gente tá usando Hold your wireless go Sem fio aqui, com lapelinha Pro som ficar limpo, claro E a gente não ter que sincar depois na posta E pra iluminação, esse fundo aqui é bem bonito Mas como a gente não trouxe iluminação externa A gente vai favorecer da luz natural Que é a luz da janela aqui de trás Aqui Vai ficar a pessoa e o Lucas vai gravar O Lucas fica ali, fica ali Lucas O Lucas fica aqui A pessoa vai ficar a 45 graus De modo que a luz bata aqui E dê um pouquinho dessa sombra E atrás a gente montou também Como tem as luzes ali, já favorece Já dá um fundinho mais bonitinho E aí já tem essas luzinhas aqui atrás Também já tem um cenário que fica bem bonitinho Pra nossa gravação Ao invés da gente montar aqui pra luz não ficar muito chapada Tá vendo que não tem sombra aqui no rosto dela O que a gente faz? Vira um pouquinho No caso, essas frestas de luz que tá aparecendo agora Não vai aparecer É aqui da janela São vídeos muito informativos E bem rápidos Então a galera assustou no nosso Instagram Quando viu que a gente gravou 10 vídeos num dia Mas são vídeos que a gente já tem um roteiro pré-estabelecido A gente já treinou com o Thales antes Então ele chega pra câmera Bom, informação, 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 informação Depois a gente vai complementar com algumas cenas Ou algumas coisas que vão entrar depois no vídeo Partiu Tchau 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 Abertura 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 Alô, alô, Teste Tá me sentindo a mulher de aula Ela ficou gostosa É tipo Quando a gente está começando um projeto O mais difícil é saber Quais são os primeiros passos Então antes da gente entender sobre gestão de projetos A gente tem que entender o que Ele engloba e o que é um projeto Um projeto é quando você se desprende De um tempo para poder criar um produto No nosso caso é vídeo Hoje a empresa Casal Rec Trabalha com projetos para a empresa Ao longo de meses Anos, semanas, o que seja No Canadá, se vocês lembram A gente trabalhou dois meses para fazer dez vídeos E agora aqui no Chile a gente trabalhou três meses Na verdade agora são dois Porque aconteceu roubo e tudo mais Se você quer ver mais sobre isso Pega a linha temporal aí dos outros vlogs Então um projeto a gente vai Desprender de um tempo para realizar um produto Mas o que que é esse produto Como é que a gente vai destrinchar ele É o que a gente tem que saber Antes mesmo de pensar na gestão desse projeto E dentro desse iniciar A gente também adapta a ideia Que a pessoa tem em vídeo Porque muitas vezes o cliente chega Para a gente com uma ideia e nem sempre Essa ideia é viável ou dá para fazer Um vídeo do jeito que a pessoa pensa Então a gente encaixa aí a ideia Do cliente em um vídeo A segunda etapa é a etapa de Planejamento Então dentro das etapas Eu cortei vários desses post-its aí Com todos os vídeos E cada vídeo tinha uma categoria O vídeo azul era de tour Passeios que a gente ia fazer O vídeo verde era de vídeos internos O nosso vídeo laranja O nosso post-it laranja Era de restaurantes E o post-it rosa era de edição Então eu tinha vários post-its Que eu fui cortando e colocando Para ver como que isso ia encaixar No nosso dia e no nosso mês E a terceira etapa dessa gestão de projetos É a execução Então a gente começou a executar A gente começou a fazer Cada vez mais E quando isso está muito bem alinhado Com a gestão de tempo Quando a gestão de projetos Está alinhada com a gestão de tempo E com a equipe Fica muito mais fácil Porque a gente consegue ter Uma qualidade muito boa Trazer uma qualidade muito boa Para o cliente Com uma equipe pequena Que consegue gerir isso Num tempo eficiente E a quarta e última etapa Dentro da gestão de projetos Que a gente tem que entender É o monitoramento O monitoramento Ele tem que andar lado a lado Com a execução Então se a gente está fazendo Os vídeos aqui Nessa semana A gente está vendo Que os vídeos andaram Num clima Num tempo muito bom E a gente continua Com esse tempo Com esse ritmo Se a gente viu Que hoje não deu Para executar um vídeo Por causa do tempo Hoje não deu para executar Muito vídeo A gente muda Então é totalmente normal A gente mudar os vídeos Ou mesmo alterar o nosso projeto E que a gente gosta de fazer Pelo menos eu Nessa gestão de projetos Que a gente faz aqui Dentro do Casal Rec Eu gosto de ter a coisa Para ver Então eu fiz um quadro Que eu consigo ver todos os dias Quais são os vídeos de hoje Quais são os vídeos de amanhã O que eu vou fazer para isso Junto disso Eu também tenho sempre O online Então dentro do meu celular Eu tenho uma planilha Que a gente montou Que eu consigo acompanhar também Dentro dessa planilha Quais vídeos estão sendo editados Quais vídeos estão sendo executados Quais já foram editados Quais ainda faltam Então é muito importante Ter esse controle Tanto online Quanto físico Pelo menos eu adoro Ter essa vista física Então se você está trabalhando Num projeto Seja ele pessoal Ou profissional Seja ele 200 vídeos Ou 30 vídeos Ou somente um vídeo É muito importante Que você siga essas etapas Para o seu sucesso No projeto Então é a etapa inicial De coletar as informações Que você precisa E ordenar Organizar elas A etapa do planejamento Quando, onde, como Quanto tempo Eu vou gastar para isso A etapa de execução E de monitoramento Então aí um pouquinho Do que vocês pediram Sobre esse início aí Do planejamento De projetos E eu adoro Isso aqui ó Post-its Eu acho que ajuda você a ver Ajuda a você Eu gosto sempre de riscar Então ajuda você A ter noção Do que está rolando Quanto tempo falta Se você puder ter Esse calendário aí Do mês Dentro da sua empresa Ou dentro do seu quarto Ou dentro do seu home officer Vai te ajudar muito A visualizar Como é que está sendo O seu trabalho Ao longo dos anos Dos meses E poder fazer Cada vez mais rápido E executar cada vez melhor Agora são nove horas em ponto A gente já correu Já acordou Já malhou Já tomamos café Já tomamos nosso chazinho também Lucas tomou café dele E o que que eu vou fazer? Meu celular Eu vou deixar ele longe Que eu tenho noção Que eu não tenho Naturidade pra trabalhar com o celular E agora eu vou ver Todos os pontinhos Que eu já anotei ontem Do que que a gente tem pra fazer Então aqui eu já tenho uma ideia Do que que eu tenho pra fazer Até meio dia E depois de duas Às dezenovem Eu vou te dar uma coisa Tá me tomando Tá me tomando Olá Uma pergunta Não veis quanto tempo Tá me tomando Não sei Uma hora como menos Uma hora Ah O que aconteceu então? A gente veio gravar aqui no escritório do Thales e o cara tá trocando ela com uma furadeira, né? Ontem foi o quê? As pessoas estavam desmontando pedaços de metais, a gente deve sair mais cedo. Ele falou que é só 10 minutos, depois ele vai parar de fazer soar, né? A gente achou uma nova forma de conseguir fazer café na viagem, espécie de cafeteira, não é cafeteira, mas é uma máquina de fazer café melhor do que tudo que eu já vi até agora. Foi na Imaginário, esse não é um vídeo patrocinado, mas como eu queria ter portabilidade e conseguir tomar um café bom na viagem. E com esse instrumento aqui, a gente tem tudo em apenas uma coisa. Então aqui eu tenho um copo ou um medidor, se eu quiser. Aqui em cima eu tenho um moedor, quando você mói aqui o grão já cai aqui dentro desse filtro e depois você pode passar a água direto pra esse copo aqui. Aqui no fundo você consegue ajustar o tamanho do grão, né? Que você quer. Isso é incrível. A gente subiu no 26º andar do nosso prédio e a vista do nosso quarto já é linda. Agora aqui de cima é maravilhosa, dá pra você ver o Santiago inteiro e o Porto Sol laranja, uma cor incrível. O que você tá bolado aí, Dani? Fala aí. Não, não, vem cá, vem cá. É horrível essa cena do nosso cabelo. Fala aí, pessoal. Comenta aí agora que você ficou até o final do vídeo. Não vai usar, não vai usar essa cena. Fala aí pra quem ficou até o final do vídeo. Não vai usar essa cena, porque olha os cabelos que você é. Como? Como? Mostra de novo. Não sei. Aqui a gente é assim, guys. Comenta aí pra você que ficou até o final do vlog. Porque essas imagens a Dani não queria deixar eu usar. E eu falei, vou usar assim. Usa assim então, usa assim. Como? Como? Mostra. Ai, que ruim. Ai.